Olá, você vai ver nesta edição. Prefeituras cumprem determinações sobre gestão escolar. Continua suspenso o pregão presencial em São Félix do Araguaia. Instituto terá que devolver cerca de 20 mil reais ao erário. O TCE recebe propostas de agências de publicidade que participam de certame. Os detalhes agora no TCE Notícias. Em apreciação de monitoramento, o Tribunal de Contas de Mato Grosso deu quitação a 20 prefeituras e a Seduc por apresentarem plano de ação voltado à gestão escolar. Acompanhe. Esse monitoramento teve o objetivo de verificar se 22 prefeituras e a Secretaria de Educação, Esporte e Lazer do Estado cumpriram as determinações contidas em três acórdãos de 2016 referentes às auditorias operacionais na gestão escolar, na infraestrutura e no transporte escolar e no financiamento do ensino fundamental em Mato Grosso. Essas pastas deveriam apresentar planos de ação para a implementação das determinações exaradas nos acórdãos no prazo de 90 dias, com especificação de cronograma, prazos, atividades, responsáveis e o posterior monitoramento das ações implementadas. O relator do processo, o conselheiro interino Luiz Henrique Lima, votou pelo conhecimento desse monitoramento, dando quitação a Seduc e as Secretarias de Educação dos municípios de Marcelândia, Lucas do Rio Verde, Várzea Grande, Curvelândia, Cuiabá, Paranaíta, Campo Novo do Paracis, Campos de Julho, Juruena, Jucimeira, Mirassol do Oeste, Nortelândia, Bras Norte, Nossa Senhora do Livramento, Nova Bandeirantes, Poconé, Pontes e Lacerda, Pochorel, São Pedro da Cipa e Terra Nova do Norte. Ainda foi feita a recomendação à atual gestão da Secretaria de Educação de Porto Esperidião. Conhecer do presente monitoramento e recomendar à Secretaria de Porto Esperidião que apresente a este tribunal ano de ação. O Pleno do TCE homologou medida cautelar que suspendeu o pregão presencial da Prefeitura de São Félix do Araguaia que tinha como objetivo a compra de malhas para uniformes escolares. Veja os detalhes dessa decisão. Essa representação externa com pedido de medida cautelar foi proposta pela empresa Lei de Indústria e Comércio de Confecções Eireli em desfavor da Prefeitura de São Félix do Araguaia sob a responsabilidade da Prefeita Janaíusa Taveira Leite. A empresa alegou supostas irregularidades no pregão presencial que tinha como objeto o registro de preços para a futura e eventual aquisição, de forma parcelada, de material esportivo, pedagógico, lúdico e artesanal para atender a demanda da administração pública municipal. A empresa alegou que questionou a Prefeitura sobre o tipo de malha utilizada nas confecções e se haveria personalização nos uniformes. Porém, foi respondida somente quatro minutos antes da abertura da sessão pública da licitação. A representante defendeu também que nenhuma empresa compareceu na sessão pública para o julgamento das propostas e que os preços apresentados são mais altos comparados aos praticados no mercado. Em defesa, a gestora alegou que a empresa pediu esclarecimentos via e-mail e telefone e que foram todos respondidos. Após a manifestação da gestora, os autos foram encaminhados à SESECS que constatou a presença de três inconsistências no certame. Em relação à primeira irregularidade, a equipe técnica constatou que não foram comprovadas as respostas aos questionamentos da representante em tempo hábil para a formulação das propostas. A respeito da segunda irregularidade, os auditores verificaram que o termo de referência do pregão apresentou as descrições dos itens de maneira insuficiente e imprecisa. Quanto à terceira irregularidade, a SESECS constatou que houve sobrepreços de R$ 87.996,00 em 16 dos itens do edital analisados por amostragem, bem como superfaturamento em R$ 1.800,50 relativo a itens já adquiridos. Assim, o relator do processo deferiu a medida cautelar e determinou a suspensão do pregão presencial nº 31, de 2018. O Instituto Afro-Brasileiro Mato Grossense de Barra do Bugres e a responsável pela entidade terão que restituir dinheiro aos cofres públicos. A tomada de contas especial foi instaurada para apurar falhas na prestação de contas do termo de convênio nº 49, de 2009, no valor de R$ 180 mil, celebrado entre a Secretaria de Estado e Cultura e o Instituto Afro-Brasileiro Mato Grossense de Barra do Bugres, para a realização do projeto Etnocultural Resgate, Revitalização e Preservação das Raízes. A equipe técnica do Tribunal de Contas de Mato Grosso constatou que, além da prestação de contas do projeto ter sido apresentada fora do prazo, as contas ainda apresentavam falhas. Entre as irregularidades estão notas fiscais sem um atestado de recebimento, os cheques não estavam devidamente nominados e não havia especificação nos itinerários das passagens de ônibus intermunicipais e interestaduais. O relator do processo, Isaías Lopes da Cunha, entendeu por julgar irregular a presente tomada de contas especial, referente ao convênio celebrado entre a Secretaria e o Instituto, para a concessão do projeto Etnocultural Resgate, Revitalização e Preservação das Raízes dentro do projeto Pontos de Cultura. Voto no sentido de julgar irregulares, irregular a presente tomada de contas referente ao convênio 49 de 2009, celebrado entre a Secretaria de Estado e Cultura e o Instituto Afro-Brasileiro Mato Grossense de Barras do Bugre, com aplicação de sanção de restituição de valores ao erário e multa proporcional ao dano. A multa aplicada foi de 10% sobre o valor atualizado do dano ao Instituto Afro-Brasileiro Mato Grossense de Barra do Bugres e a responsável pelo Instituto, Luciana Magalhães, França. Empresas interessadas na concorrência pública que vai selecionar a agência de publicidade para prestação de serviço no Tribunal de Contas de Mato Grosso apresentaram as propostas em envelopes. Veja os detalhes. Participaram nove empresas. Elas entregaram quatro envelopes cada. Material referente ao edital de concorrência pública 1 de 2018, que tem como objeto selecionar agência de publicidade para divulgação institucional de atos, programas, obras, serviços e campanhas do Tribunal de Contas de Mato Grosso. O envelope 1 contém as peças e materiais não identificados. O envelope 2 tem o mesmo conteúdo, só que identificado. No envelope 3, deve constar a capacidade técnica das agências de publicidade e o quarto envelope é a apresentação dos preços. Após o credenciamento das empresas e a formação da comissão dos representantes dos licitantes, cada agência de publicidade entregou os envelopes para o TCE. Apenas o envelope de número 1 precisou ser apresentado em uma embalagem padronizada em material plástico de cor preta fornecido pelo TCE. Após todos os documentos dos envelopes 1 e 3 serem rubricados, a comissão permanente de licitação lacrou os materiais em quatro caixas que serão encaminhadas para a subcomissão técnica. Essa subcomissão é formada por três membros escolhidos através de sorteio que serão responsáveis por analisar e julgar as agências. Todo o material foi recebido pela equipe do Tribunal de Contas de Mato Grosso, que é presidida por Jéssica Nayara de Barros, junto com os representantes da Comissão Permanente de Licitação do TCE. Amanhã, dia 15 de maio, a cidade de Várzea Grande completa 152 anos. A data foi lembrada hoje na abertura da sessão ordinária do Tribunal Pleno pelo presidente do TCE, o conselheiro Gonçalo Domingos de Campos Neto. Amanhã, 15 de maio, a cidade de Várzea Grande completa 152 anos. Dessa forma, aproveito desde já para parabenizar a minha querida cidade. Quero destacar nossa fé, nossa cultura e a força do povo vazé-grandense. Como um bom torcedor, Luiz Henrique Lima, conselheiro, trago minhas saudações ao Clube Esportivo Operário Várzea Grandense, time do coração que traz suas cores vermelha, branca e verde. Meus cumprimentos ao povo hospitaleiro e guerreiro dessa cidade de Mato Grosso e desejo sucesso na gestão do município, na pessoa da prefeita Lucimar Sacre de Campos. Parabéns, Várzea Grande. Um abraço a todos os vazé-grandenses. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br e também, claro, o nosso canal do YouTube em TCE Mato Grosso. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta